Na Diagonal Informática você tem pronta entrega de domingo a domingo, tá certo? Tudo a pronta entrega de domingo a domingo. E o mais legal, gente, é a assistência técnica própria aí no local, né? Especializada e de vidro. E ó, tem estacionamento, tem várias configurações. Em promoção essa semana... Durou um de 1.2 com 128 HD de 20 e monitor de 15 e modem multimídia R$ 1.379,00. Ou uma mais 24 de 88,37. Se for um Pentium... Pentium 4 1.6 com 128 de RAM, HD de 20 e monitor de 15 e modem multimídia R$ 1.779,00. Ou uma mais 24... De 113,64. Ó, mesmo sem voz, eu fiz questão de vir aqui pra dizer que você tem que aproveitar a promoção. Quer comprar computador? Pode correr pra Diagonal. Tenho certeza que você vai gostar dos preços. Ela me dizendo em quatro horas... R$ 1.426,00. Telefone? R$ 5533,2996. Pensam em computador? Na Diagonal tem. Eles estão fazendo um preço de arrebentar. Vem rápido aproveitar. Vem.